Vem mostrando seu talento, sei que eu vou pedir mais Gosto do seu movimento, quem me deixa tão sagaz Quando eu te vi no baile, já roubou minha paz Mostrou sensualidade, já não aguento mais Ela vai sentar, ela vai quicar, vai rebolar E no final vou pedir mais, 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 mais E ela vai sentar, ela vai quicar, vai rebolar E no final vou pedir mais, rebolar pro pai Vem mostrando seu talento, sei que eu vou pedir mais Gosto do seu movimento, quem me deixa tão sagaz Quando eu te vi no baile, já roubou minha paz Mostrou sensualidade, já não aguento mais Quando eu te vi no baile, já roubou minha paz Mostrou sensualidade, já não aguento mais E ela vai sentar, ela vai quicar, vai rebolar E no final vou pedir mais, 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 mais E ela vai sentar, ela vai quicar, vai rebolar E no final vou pedir mais, rebolar pro pai E ela vai sentar, ela vai quicar, vai rebolar E no final vou pedir mais, 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 mais E ela vai sentar, ela vai quicar, vai rebolar E no final vou pedir mais, rebolar pro pai Tô esperando, bebê, vem com o pai Tô esperando, bebê, vem com o pai Tô esperando, bebê, vem com o pai E no final vou pedir mais